Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um vídeo de tutoriais no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o que a gente precisa fazer para ativar a função de superchat no canal e dessa forma poder aumentar um pouco ou muito, depende do seu canal e do seu público, a nossa renda no final do mês com o YouTube. Vale lembrar que para essa função é preciso pelo menos cumprir dois pré-requisitos do YouTube, que é ter mil horas de visualização em menos de 12 meses e também ter mil inscritos no canal. A gente pode observar aqui na minha página inicial do meu canal, nós temos as opções à esquerda, o nosso painel à esquerda, mas para acessar essa função a gente tem que entrar no nosso YouTube Studio. Eu vou estar entrando aqui com vocês e dentro do YouTube Studio mostrar qual a funcionalidade e onde ir para ativar a função do superchat. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, o meu canal já alcançou os mil inscritos e as 4 mil horas, eu estou nesse momento com 1.940 inscritos. Vale lembrar que se esse vídeo for útil e ajudar vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. No painel à esquerda, vamos procurar a aba de monetização. Dentro de monetização, não aparece mais aquele contador de inscritos e de horas, porque eu já bati, já me inscrevi, meu canal já tem a monetização aceita. Vamos na parte de supers. Dentro de supers, a gente vai começar agora na aba começar. Quando a gente clica em começar, vai abrir as orientações e as definições do YouTube para que a gente possa ter acesso à opção de superchat. É muito importante ler tudo o que está aqui para que a gente fique ciente do que pode e o que não pode, quais são os benefícios que nós teremos e quais são as punições caso o canal da gente descumpra alguma regra pré-estabelecida pelo YouTube. Então, leiam a lida nisso com pausa. Eu já li isso anteriormente para fazer esse vídeo, então aqui vai estar um pouco mais acelerado. Então, leiam atentamente cada opção dessa. Lá no final, vai ter alguns campos obrigatórios, que é fundamental o seu preenchimento correto. Então, após a leitura de todos os itens, ter um pouco de cuidado nesse preenchimento. Primeiro campo obrigatório, preencher com seu nome completo. Então, eu vou colocar aqui meu nome, vai aparecer uma tarja aí apenas por segurança. No outro campo, o endereço de e-mail, é muito importante colocar, e eu aconselho a colocar, o mesmo e-mail que vocês usam para fazer acesso à conta do canal. Então, o mesmo e-mail do canal, preenche aí no campo de e-mail obrigatório. Embaixo, o nome da empresa pode ser o nome do próprio canal. Então, eu vou colocar aqui o melhor dos podcasts. Uma vez preenchido, conferir tudo que está em cima lá escrito, li e concordo com o contrato, é só assinar lá o campo. Voltei para conferir um pouco, tudo correto, clicar em aceitar. Pronto, a opção já está configurada. Esse acesso aqui, você não tem acesso ao Valeu Demais, o YouTube vai depois me notificar. Eu vou ter um acrescento a mais, uma funcionalidade a mais nessas opções. E quanto ao Superchat, eu já tenho a possibilidade de receber transações quando os meus vídeos foram ao ar. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se esse vídeo foi útil, deixe aí embaixo um comentário o que você achou. Espero que vocês consigam preencher esse pré-requisito. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.